O deputado Ariston abriu os pronunciamentos na sessão ordinária e destacou a eleição do novo presidente do SEBRAE Maranhão e a importância do órgão para o desenvolvimento do empreendedorismo no estado Uma entidade muito forte aqui não só no Brasil, mas também aqui no Maranhão faz um excelente trabalho junto ao poder privado e ao poder público onde leva cursos para pequenas empresas, micro empresários Isso e para grandes empresários, um órgão que tem atuado bastante aqui no nosso estado do Maranhão Com certeza o doutor Celso Gonçalo vai exercer esse grande trabalho O deputado Wellington do Custo repercutiu uma ação policial na cidade de Açailândia onde suspeitos de assalto a uma agência bancária foram detidos Logo em seguida o deputado doutor Iglesio se posicionou sobre a situação do transporte feito por ferribotes na travessia São Luís Cujup É claro que nós ainda não estamos no ideal, na verdade nós estamos longe do ideal, do que a gente espera Mas há uma boa vontade e uma concentração de esforços da MOB nesse sentido A deputada Micalda Maceno se posicionou contrária à lei 11.827 de 2022 originária do projeto de lei de autoria do deputado Adelmo Soares e sancionada pelo governador Carlos Brandão que estabelece a obrigatoriedade de fixação de placas informativas que proíbam a discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de gênero em ambientes públicos e privados no Maranhão Ainda durante a sessão, 25 itens foram apreciados na ordem do dia com destaque para o projeto de lei 399 de 2022 de autoria do Poder Executivo que trata sobre a revisão do Plano Plurianual 2020-2023 O PL foi aprovado em primeiro turno em regime de prioridade Que beleza! Que beleza! Que beleza!